Uma breve análise dos últimos tempos. Nos últimos tempos, em especial nos últimos dias, muito tem se falado de política. Resolvi então levar até vocês outros assuntos importantes e corriqueiros do nosso dia a dia. Pense em expor outras matérias que você talvez tenha estudado no seu tempo de escola ou faculdade, ainda estuda ou é parte da sua vida profissional atualmente. Mesmo sendo matérias que a maioria detesta, como matemática, história e geografia, vale a pena acompanhar o raciocínio. Então, se você gosta ou não gosta de política, acho que é bem educativo. Veja de quantos assuntos e profissões nós vamos tratar aqui em uma breve análise dos últimos tempos. Análise, baseada em fatos históricos e geográficos, fundamentados em dados matemáticos e extraídos de pesquisas, utilizando-se de fontes jornalísticas, relacionando assuntos jurídicos, procurando levar até vocês estatísticas, através de edição de audiovisual. Isso foi o mais difícil. Tive que aprender tudo sozinho. Então vamos lá. Segue a análise. Há quatro anos, vivíamos, assim como hoje, uma corrida eleitoral para o presidente da república, a qual acabaram se vertendo Dilma Rousseff, do PT, e a S. Neves, do PSDB, os candidatos que chegaram ao segundo turno daquela eleição. Vamos ver as pesquisas daquela época sobre as intenções de voto que rolaram durante o mês de setembro de 2014. Data Folha Dilma, 37% Marina, 30% Aécio, 17% Ibope Dilma, 39% Marina, 31% Aécio, 15% Verifica-se que o Data Folha e o Ibope mantinham o Dilma com quase 40%, Marina em torno de 30% e o Aécio em torno de 15%. E muito provavelmente, quem iria ao segundo turno seriam Dilma e Marina. Mas quanto mais se aproximava da eleição, mais eles tiveram que modificar a pesquisa, pois era visível que tinha algo de errado. Que absurdo! Segundo as pesquisas, em 10 dias, o Aécio foi de 15% para 27% e a Marina caiu de 31% para 24%. Trocou de lugar com aécio. E aqui faço uma observação. Não ocorreu nada de incomum durante as campanhas. Não houve nenhum problema com a campanha da Marina e nem do Aécio. O Aécio não sofreu nenhum atentado e nem deu nenhuma entrevista acachapante que fizesse com que grande parte dos eleitores migrassem seu voto para ele. Mas em 10 dias, os institutos elevaram os votos do Aécio em 80%. E aí